E aí, galerinha? Beleza? Tô aqui com mais um vídeo de Alistar da Defesa no canal. É, galerinha, Alistar da Defesa, como vocês sabem, ó, gente, tá acontecendo um novo evento Bakugan. Esse novo evento, novos personagens, nova montaria, sim, gente, nova montaria que eu vou estar falando aí, simplesmente aí, nova montaria Bakugan e novo evento. Claro, tem que ir no primeiro mundo que eu vou estar mostrando aí pra vocês aí no jogo em si. Mas aí, clica aqui em Updates, tá vendo aqui, ó, Darkness, Mortar, Comum, Portáveis, Bakugan, Event. Então, no caso, ó, vocês vão ganhar personagens 6 estrelas, que no caso, vai, eu não sei se são aqueles personagens que, se são meta, se são meta em, é, em Slow, se são meta em, em outras coisas aí que eu poderia falar pra vocês, mas eu vou falar lá no jogo, beleza? Então, novo evento Bakugan saiu ontem, saiu ontem, que eu vou estar falando a partir de agora, vou trazer os códigos que estão funcionando perfeitamente a partir de agora no jogo pra vocês. Então, o Fruit lançou um novo evento Bakugan com novos personagens que eu vou estar pegando a partir de agora. Então, partiu, novo evento, partiu falar tudo sobre ele no jogo, beleza? Então, já vamos deixar o like. Pronto, galerinha, já estou aqui no primeiro mundo, né? Vocês estão vendo que eu estou no primeiro mundo, pra vocês terem noção, ó lá, World 2. E agora eu vou estar falando sobre esse novo evento, ó. Na hora que você vai pro World 2, tem aqui, ó, ó, vamos andar, Tower, aí tem aqui, ó, é, Limited Evade Jogar Bakugan. Aqui tem o Cage, que é vocês, é, conversar lá, tá vendo? Tem o Bakugan Bros. Evento Dormir Back. Aqui, ó, já, tá vendo aqui a montaria? A montaria que já liberou a Matindi, Talkitodan. Então, a, Iokitogo. Então, vamos clicar aqui, Story. Pera aí, vamos tirar aqui, pera aí, vamos fechar aqui. Vamos clicar em montaria, beleza? Ó, Atrox, é, com, é, Shazam, Quers, Slime. E aí, ó, tanto de montaria que eu tenho, gente. Então, essas montarias que eu vou clicar aqui em Done. Pera aí, ok. Continue. É o Comitão Bakugan, entregação, evento play, Bakugan, battle map, unlock, novas montarias, antes, hero, units. Beleza. Chegou aqui no evento, vamos em unidades. Aqui, tá dizendo aqui que eu já consegui pegar, liberar a Mia, né? E aqui, é, liberar esse personagem. Então, já vamos clicar aqui, que eu já, já fiz uma, é, ok. Então, aqui, a personagem Mia e a personagem Dan. O qual é o que eu não vou usar aqui? O Cooler eu vou usar, o, é, o Tanjiro eu vou usar. Aqui, eu acho que, certamente, eu não vou usar, por enquanto. E esse aqui, eu também não vou usar o Barba Negra, por enquanto. Então, vamos unequipar. E vamos unequipar o Buff. Pronto, vamos colocar aqui a Mia. Pera aí, pera aí, Marcos Drummond. Vamos equipar a Mia, só pra fazer esse evento. E vamos equipar o Dan. Então, é, equipar a Mia e o Dan, tá vendo, ó. E aí, aqui, pra conseguir esses novos eventos, tá vendo, ó. Aqui, ó, é, mapa e usar Dan unidade. Aqui, pra conseguir esses seis estrelas. É, mapa, usar a Mia unidade. Ok, tô usando os dois. Agora, a Cage aqui, o que é que diz a Cage? Ei, Cage, Bakungan, Bros, Evento, Dome, Break, Unlock, Wastemon, Nova Montaria, One, Hero, Woods. Eu não tô entendendo, por que, gente? Ó, pra você ver, em montaria. O Mantid, tá o que tô Dan, que eu já consegui, né. Que eu já consegui pegar esse personagem aqui. Eu não tô entendendo, por que não tá. É o Mantid. É esse aqui, um verde. Agora, eu vou clicar em Story. Tá, cadê o Mantid? É, montaria, né. Deixa eu ver aqui. Mantid, Crânio. Deixa eu ver o Mantid. Tid, did, 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 did. Aqui, tem um Vogts. Aqui, o Mantid, ó. Aqui, o Mantid. Ó, a montaria do Mantid. Meu Deus do céu. Então vamos lá rapidamente Vamos clicar rapidão E vamos nesse novo evento Esse novo evento está muito bom Vamos ver se o seu personagem é bom Contra a Mia e o Dan está muito ruim Mas, então eu vou estar trazendo Vocês sabem que os dois códigos que estão funcionando São os dois da atualização Vocês sabem que esses dois códigos são os que estão funcionando Lembrando, esse novo evento Esse novo evento pode sair a qualquer momento Para quem está começando no mundo 1 É muito bom fazer esse novo evento aí Para vocês terem noção, gente Esse personagem aqui, a Ivankov É um personagem muito bom Vamos clicar em normal, claro Game speed Vamos colocar Vamos colocar aqui O de Spindleuago, o de FCO E agora vamos só esperar É muito fácil, gente Esse evento é muito fácil Só preciso usar os personagens Só preciso usar o personagem que eu quero E só vai sair por aqui Só vai sair por aqui Saindo por aqui, eu já coloco aqui a Ivankov Por que a Ivankov? Vou clicar aqui Peraí, peraí, a Ivankov Eu vou colocar aqui por enquanto Porque ele está acelerando muito rápido Ok, já coloquei a Ivankov aqui E agora Colocar outra Ivankov aqui Outra Eita Quer dizer que é só pode ir 1, 490 Vai, filhote Vai rápido Rápido, raiva Colocar bem aqui no início, né, gente Porque se desacelerar é muito rápido E muito fraco, gente São fraquinhos São fraquinhos Vou dizer, por exemplo Eu não preciso nem estar usando E agora vou colocar aqui o Tanjiro O Tanjiro, gente O Tahiro O que vocês acham melhor É um personagem que te dá muito dinheiro De início Se você colocar ele pra de início Pra Rage Pra Infinite Mode Não, Infinite Mode não Pra Rage Pra Store Mode Pra Eventos Aí Você vai simplesmente ganhar muito dinheiro Que dá pra Farmar o Spindleuago E ajudar Então Os dois códigos Vocês sabem New World 2 Pra quem não assistiu Vai lá no último canal E Start E Reset Lá E o Reset Aí Pra vocês Lembrando, gente O Cooler É bom Demais Porque o Cooler Galerinha Se você colocar aqui É só dar um Pre-Grade Pronto E aqui Simplesmente O Tanjiro também O Tahiro Vocês sempre focam aqui Em formar esses Olha o Poderoso 2 Tá vendo O que precisa aqui Pronto Agora é só dar um Pre-Grade Aqui Tchau Poderoso 2 Pronto E agora É só focar em Farm Agora usar o Dan Aqui O Dan Tá dando 50 Também Segundo por Ataque 5.5 Vamos dar um Pre-Grade Aqui O Dan Claro Pronto O Dan O Dan aqui E a minha Aqui a minha Vamos dar o Pre-Grade Mia Vamos dar o Pre-Grade Ih, tá muito fraquinho O Mia Você viu Vamos dar mais um Pre-Grade Aqui Aqui dá pra fazer Sossegadinho Galerinha Por enquanto Não tá passando nenhum Então eu vou colocar o Dan Dan Vai Dan 1K Vai Dan Vai Dan Dan Tá muito fraquinho O Dan Ó 615 de Damage Segundo por Ataque 5.5 Ranger 55 55.5 Aqui a Mia Deixa eu ver Não fortalecer 615 Ó 615 615 da mesma Mia Ela é Fire Gold Então é fogo Então 5.5 de Ataque Ok Esse aqui não tá pegando aqui Ele tá matando Com certeza Tá matando sozinho Tá vendo E aqui é só focar Em Formar aqui Então necessariamente Eu vou colocar Muitas Mias Aqui E muitos Dan Né Muitos Mias E muitos Dan Porque aqui No caso Necessariamente Vai ajudar demais E aí é só fortalecendo Fortalecendo Que vai ajudar Vocês E nós Né Por exemplo Fazer esse evento Rapidamente É muito rápido Gente Por quê? Porque eu estou com muito dinheiro E muito fácil Gente Os personagens São fraquinhos Por isso que eu digo A Mia E o Dan Só dá 615 Segundo por ataque 5.5 O Dan Necessariamente Deixa eu ver se eu muda O range também 55.5 Segundo por ataque 5.5 Range 55.5 E também 615 Igualzinho 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 Os dois Então é só deixar Focar em Formar Os dois A Mia E o Dan Só pra ganhar o evento Né Com certeza E aí no caso Necessariamente É isso O evento é isso Então quando eu tiver Na onda Vamos colocar o código Enquanto isso Porque se eu soltar o pro igreja Aqui no último Aqui Pronto Na última Mia Aqui Porque depois Opa Aqui sim Pronto Clica em Configuração Na engrenagem Aqui do lado E coloca este código Aí a partir De agora A partir de agora Coloca esse código Aqui O Neewold 2 E o Universo Reset O Neewold 2 Ele vai te dar 150 StarTurt Né E o Universo Reset E o Universo Reset Vai te dar Aí 150 Só que o Universo Reset É mais fácil Por que eu digo isso? Porque o Universo Reset Gente Ele simplesmente Só precisa Num caso De level 40 Mais O outro não O O Neewold 2 Precisa de 200 minutos No jogo Para estar funcionando O código Aqui eu não preciso Fazer mais nada Aqui eu vou Isso vender Vou vender E vou vender Aqui pronto Aqui eu deixo lá no final Esses personagens aqui Já para Detonar aqui Os personagens que passar E aqui é só focar Na Mia E no Dan Na Mia E no Dan Com certeza é isso O evento é isso Como eu falei para vocês O evento é muito fácil São fraquinhos? São Mas eles Atacam muito rápido 5.5 segundos por ataque Está vendo que não está passando nada Então É absurdamente Muito top Né galerinha? Para vocês terem noção Eu já coloquei Deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 8 7 Mia 7 Mia E 8 Dan Eu acho Deixa eu só ver aqui De nigerinho Dan Opa Mais um Dan Não vai Mia Opa Deixa eu ver Mais uma Mia Não vai Pronto Coloquei os 8 aqui 8 de cada Mil e o Dan E eles estão atacando Muito rapidamente Não está passando Nem raiva Nem nada Então Eu estou com muito dinheiro 1,25 milhões De dinheiro aqui Para se no caso Conseguir Aí Passar Mas não está passando nada Já está na onda 20 Agora é só esperar Acabar Esse novo evento Para a gente ver O que é que a gente ganha Certamente Eu vou clicar em configurações A partir de agora Vou clicar Ataque fix Ó Ó o ataque Ó a galerinha Da Mia e do Dan Olha gente Isso é Incrivelmente Muito top Incrivelmente Muito Top Zera mesmo Olha lá Eu ganhei o que? Pronto Mais um Dan 6 estrela Mais uma Ah ganhei o grife 6 estrela Vamos ver se o grife É bom Deixa eu ver o que eu ganhei Aqui Ah o kanji Ah consegui o kanji De 6 estrela E consegui a Mia De novo Então o evento Particularmente É muito fácil De se conseguir Você só precisa Botar uns personagens Básicos Não tem aéreo Não tem nada É uma coisa Muito fácil De se conseguir Particularmente Eu amei Particularmente É muito fácil E rapidamente Muito rápido Vamos aqui Neste evento Da Do Aqui Agora vamos Inventário Vamos ver se esse personagem Aqui é muito forte Vamos clicar Recente Aplicar Deixa eu ver aqui Ah essa senhora É muito fraquinho Gente Só consegui Só para dialogar O Dan A Mia E o Cage Aqui são os personagens Que do evento Que no caso É Isso rapidamente Me ajudou Em que? Praticamente Em nada Vamos lá Só para pegar Vamos aqui O Dan Continue Continue Ok Evento Bakugan Deixa eu ver aqui O evento agora Ó já consegui Todas as montarias Ó A Hammerrand Octog E a Penji E aqui a unidade Já consegui Todos aqui Ó Se vocês veem Stories Vamos ver as montarias Ó Tá vendo os tapés Eu tenho 4 gente Então eu já Ó Octogun Deixa eu ver aqui Ó O Octogun Então é isso gente Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E valeu E aí E aí E aí E aí E aí